Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos novamente de caldo aqui no canal. Dessa vez eu vou preparar pra gente um caldo de mocotó. O caldo de mocotó é muito tradicional aqui em Minas e as pessoas fazem de diversas formas. Eu prefiro fazer exclusivamente com mocotó e usando temperos. Eu não gosto de colocar batata, não coloco mandioca, mas há pessoas que colocam a critério de cada um. Então agora pessoal, eu vou levar esse mocotó aqui pra ferventar por aproximadamente 10 minutos com um pouco de vinagre e também com duas folhas de louro. Eu não vou deixar mais porque eu não quero que perca o colágeno dele aqui, porque o interessante do caldo de mocotó é justamente esse colágeno dele. Então eu vou levar pra ferventar por uns 10 minutos e já volto com vocês aqui. Então passados aqui os 10 minutos que eu deixei esse mocotó ferventando aqui, ele tá até quente, tá saindo fumaça aqui. Como eu disse, eu não gosto de deixar muito tempo pra não perder muito esse colágeno nele nessa primeira fervura. O que eu vou fazer? Eu vou levar pra panela de pressão e aqui agora vai ficar por uns 40, 50 minutos. Eu vou levar pra cozinhar somente o mocotó e vou colocar junto aqui algumas cebolas inteiras e alguns tomates inteiros também. Isso aqui é o que eu uso pra engrossar o caldo. Na verdade aqui a cebola que depois eu vou tirar e bater e o tomate ele vai se desfazer ali, é só questão de sabor mesmo. Então vamos levar agora pra pressão e depois eu já volto no preparo mesmo do caldo. Como eu disse, já tá na panela aqui todos os ingredientes, acrescentei uma folhinha de louro e agora pressão por uns 40, 50 minutos até esse mocotó soltar todo do osso. Pessoal, como a gente vai fazer um caldo, aqui eu já tirei esse mocotó, ele demorou aproximadamente uma hora, uma hora e vinte pra cozinhar. Demorou bastante tempo. Aqui eu já tirei, já separei do osso e reservei a água do cozimento. Aí nessa panela aqui que eu já tenho banha aquecida, eu vou refogar um pouco de alho. Você se lembra que a gente cozinhou o mocotó sem tempero nenhum, apenas com as cebolas. Aquelas cebolas, pessoal, quando tava com meia hora de cozimento do mocotó, eu abri a panela pra verificar, eu retirei as cebolas, os tomates já tinham se desfeito mais ou menos, eu tirei também e já bati no liquidificador. Aqui eu vou colocar pra dourar de uma vez, juntamente com o alho, a cebola. Eu vou deixar esses dois darem uma dourada boa aqui e vou entrar com os outros temperos. Pessoal, eu tô fazendo essa refoga aqui com bem pouca gordura, porque o mocotó em si já é um prato bem forte que tem um pouco mais de gordura. Eu vou colocar aqui agora o corante, esse é o urucum, ele é bem forte, ele tem que ser refogado. Tô colocando páprica picante e um pouco de açafrão. Vou aproveitar e colocar também um pouco desse tempero caseiro, pra eles refogarem junto aqui. Eu quero que eles dourem bastante aqui, que eles peguem bastante esse sabor, esse fundo de panela que eu sempre falo aqui, pra eles a gente continuar com o processo aqui. Agora que já tá tudo refogado aqui da maneira que eu queria, eu vou entrar aqui com o mocotó, que eu tirei dos ossos. Quando eu falo tempero caseiro, pessoal, é o tempero que eu uso pra salgar os meus preparos. O meu tempero caseiro já é com sal, vocês podem observar que eu não uso sal, eu uso somente o tempero caseiro. Aqui, pessoal, eu vou deixar refogar por uns 3 minutos e vou entrar com a água do cozimento dele, que tá aqui reservada, pra gente fazer o caldo. Agora que esse nosso mocotó aqui tá refogado da forma que eu queria, eu vou entrar aqui com a água do cozimento dele. Aqui agora eu vou acrescentar aquela cebola que eu bati, eu retirei a cebola com um pouco de caldo do cozimento e vou acrescentar aqui agora. Agora que eu vou mexer, vou acertar o sal e vou deixar ferver bastante pra incorporar todos os sabores aqui e tá pronto o nosso caldo de mocotó. Pessoal, tem uns 15 minutos que eu deixei esse caldo aqui, de 10 a 15 minutos, ele encorpar aqui e agora o nosso caldo tá pronto. Já acertei o sal, tá no ponto que eu quero e eu vou mostrar pra vocês aqui. Pessoal, esse aqui é o ponto que eu gosto do caldo. Eu deixei alguns pedaços do mocotó assim, eu gosto que ele fique assim, com uns pedaços com o caldo bem encorpadinho. No meio do vídeo eu disse pra vocês que eu havia batido a cebola somente com a água do cozimento, mas eu tenho que falar com vocês que eu bati também, eu peguei um pouco do mocotó e bati junto com a cebola e a água do cozimento. Por isso que deu esse caldo encorpadinho aqui, senão não daria. Então, como eu disse pra vocês, o caldo que eu faço é esse, é apenas com o mocotó, cebola e os temperos que eu uso. Eu não acrescento batata, não acrescento mandioca, não acrescento nada, mas aí é a critério de cada um. Pra finalizar aqui, eu vou acrescentar um pouco de coentro, eu sempre coloco coentro em todos os meus preparos e um pouco de cebolinha verde. Então, pessoal, tá aqui, tá pronto o nosso caldo de mocotó. Essa é a maneira que eu faço e que eu gosto de fazer. Se vocês tiverem uma outra forma de fazer, um outro preparo, deixem nos comentários aí embaixo que eu gosto muito de aprender. Então, pessoal, com o nosso prato já terminado aqui, eu vou encerrar o vídeo. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês aqui no canal. Como eu disse, eu vou agradecer sempre. Pessoal, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.